Daí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o trabalho que eu fiz e postei aqui no YouTube há mais de 7 meses. É um envelopamento de retrovisor, é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. O carro tá lá atrás. Vou mostrar pra vocês, eu fiquei bem empolgado, vim agora aqui pegar o celular. O cliente ele veio aqui na loja pra tá fazendo um paralama ali que deu problema, então eu vou tá mostrando pra vocês o retrovisor. Galera, antes eu vou mostrar pra vocês a parte aqui do adesivo impresso e laminado. Eu vou tá trocando esse paralama aqui onde o cliente bateu. O carro ele tá perfeito, galera. Foi há mais de 7 meses que eu envelopei ele com adesivo impresso e laminado. Esse adesivo é o da Avery. Olha o brilho que fica, galera, com a laminação. O carro ele tá sujo. Parece até que foi envelopeado agora. É pelo tempo, né, que tá nesse veículo. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Olha o brilho, galera, que fica o material laminado. Se não fosse a laminação, aquele cocô de passarinho já tinha danificado a impressão. Aqui no cantinho, ó, ele encolheu. É normal ele encolheu no capô aí os 2, 3 milímetros. Mas o material tá impecável, tá muito show. Olha a proteção que dá na impressão. Vou mostrar aqui pra vocês os cantinhos aqui, ó. Tá perfeito. Olha o brilho, galera, que fica. Muito show mesmo o material laminado. Olha o brilho. A logo aqui também eu fiz. Ela toda laminada. As letras aqui estão cortadas e laminadas. Mostrar aqui a parte traseira. Tá perfeita. Eu fiz também, com essa laminação, esse adesivo impresso, um siena também. O porta-malas do siena, ele é bem curvado. Não voltou nada. Olha aqui como não volta, galera. Muito show. Olha essa traseira. Quando eu puder, eu vou tentar fazer um videozinho do siena também. Aqui o adesivo tá todo sujo, né? Mas olha o brilho que fica. Aqui nessa lateral, o cliente também bateu essa parte de trás, mas ele vai tá trocando apenas ali a parte da frente. Aqui ele vai deixar mais um tempo. Aqui, ó. Se não fosse a laminação, eu tinha estragado até a impressão. Protegeu até a pintura aqui do veículo. Aqui na frente, como eu falei, eu vou tá imprimindo e colocando novamente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o retrovisor. Galera, que top que tá. Parece que foi impresso. Parece que foi envelopado agora. Aqui foi cortado o rente. Eu vou deixar o video aqui em cima no card. Ele vai aparecer agora. Ou aqui na descrição você encontra também o video onde eu envelopei esse retrovisor há mais de sete meses. Foi cortado o rente, galera. Olha, não foi colocado nada pra dentro. Não foi removido a tampa. Esse material é o Dime Primax, o Protect Gloss. Olha que show, galera. Não encolheu nada. Da mesma forma que eu deixei, ele tá... Passou o verão todo aí. Não encolheu nada. Bem rente, galera. Bem certinho. Mas a dificuldade maior é aqui na parte de dentro, né? Que eu fiz sem emenda. Olha como ele não encolheu. Tá intacto. Perfeito. Olha, ele tá aqui na pontinha, galera. Nada pra dentro, galera. Tá cortado o rente. Pra você ver como fazendo da forma certa. O retrovisor, ele não volta. E olha o brilho que tá o material pelo tempo, né? Que já tá no carro. Olha aqui, galera. A dificuldade é aqui nessa parte que ele é... Ele é bem rente, ó. Olha que show. Agora eu vou tá colocando ele pra dentro. Vou fazer essa parte e já mostro pra vocês como o veículo ficou. Valeu? Segue o vídeo. Então, galera, trabalho finalizado. Eu já fiz a impressão e apliquei novamente essa parte aqui. Ainda tem algumas bolinhas aqui. Como é feita a laminação. Não ficou 100%, mas pegando aí o sol sai tudo. Não deu tempo pra fazer a limpeza. Eu já vou tá entregando pro cliente, né? Foi jogo rápido. Vou mostrar pra vocês aqui, novamente, o retrovisor. Eu passei um selante cerâmico. Esse selante cerâmico é um produto da Avonix. É vendido pela uma empresa parceira aqui da loja, a Showcar. A gente faz adesivos pra eles. Eles trabalham com ceras, limpadores e polidores. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. Mas olha o brilho que fica com esse selante cerâmico. Quatro meses aí de proteção. Olha que top esse retrovisor, galera. Não tinha mostrado lá fora. Ele tá perfeito também. Ele deu uma encolhidinha de nada aqui nessa ponta aqui, galera. Mais 100%. Foi feito também sem emenda. Foi cortado o rente também. Ó, dá pra ver até. Deixei um pedacinho de fita ali, galera. Tem um cortezinho aqui também. Mas foi cortado o rente. Não voltou nada. Não foi tirado a capa. Tá muito show. Perfeito, galera. Parece até que eu envelopei agora. O vídeo tá aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição também. Esse aqui é o produto da Vonix. Muito top. Utilizo bastante. Vendido aqui pela Showcar. Quatro anos. Quatro meses de durabilidade. De proteção. Material muito bom. Eu uso bastante aqui. Tanto na impressão. Quanto no preto piano. Material brilho, fosco. Muito show. É só você passar um paninho. Em seguida dar uma lustrada que fica top. Olha o brilho que fica, galera. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Dúvida aí de algum trabalho. Dúvida desse produto. Não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. É só no sininho. Olha que show, galera. Mais de sete meses envelopado. Parece que eu envelopei agora. Material aí da Imprimax. O Protect Gloss. Olha que top, galera. Esse produto aqui você encontra no www.showcar.net.br O pessoal lá é gente boa. Entra em contato lá. Descriviu aqui no vídeo da Dú imagem. Perfeito retrovisor. Eu estou muito contente de poder mostrar para vocês que o trabalho é de qualidade. Quem acompanha o vídeo. Esse é um dos vídeos mais acessados aqui no canal da Dú imagem. Então eu estava louco para mostrar. E como eu dei os problemas com o carro, ele trouxe até a loja. Olha que top que está. A laminação. Está muito show. É uma pena que eu não vou conseguir lavar. Eu queria deixar ele limpinho para vocês verem. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar mostrar mais alguns trabalhos aí que eu já fiz. Então é isso. Tchau. Então, galera. Você viu aí. Que o material sete meses já aplicado. É há mais de sete meses. Sete meses está aqui no canal. Então, não tenha medo de fazer esse trabalho. É bem tranquilo. Não precisa remover a tampa. Quem remove não tem problema. Mas quem tem dificuldade como eu para estar removendo. Dá para fazer dessa forma. Não vai dar problema. Beleza? Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Onde eu mostro o passo a passo dessa aplicação. Depois de assistir esse vídeo. Corre para lá. Assista. Aprenda como faz. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o seu like. Seu comentário. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí